Efeito do treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo na força muscular dos abdutores, rotadores externos de quadril e indivíduos com síndrome da dor patelofemoral. Bolsista José Riva Magomes Mendes, orientador Christian Emanuel Torres Cabido. A síndrome da dor patelofemoral é uma das condições mais comuns dos membros inferiores, sendo verificada maior incidência em indivíduos fisicamente. Verificou-se os efeitos do treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo na força muscular dos abdutores e rotadores externos de quadril e indivíduos com síndrome da dor patelofemoral. Tratou-se de um ensaio clínico randomizado com cegamento do examinador e dos participantes, no qual o pesquisador responsável pelas avaliações desconheceu ao qual grupo os participantes foram alocados, bem como os participantes não souberam qual protocolo foi instituído. A amostra considerou 21 indivíduos por grupo. Critérios de inclusão. Foram incluídos participantes com síndrome da dor patelofemoral, diagnosticado por um fisioterapeuta experiente no diagnóstico dessa patologia e evidenciado pelos seguintes critérios. O diagnóstico da dor foi baseado na localização dos sintomas associadas a essa condição. Critérios de exclusão. Foram excluídos os indivíduos com alguma patologia coexistente ao redor do joelho, incluindo subluxação ou luxação patelar, fratura da patela e outras fontes de dor anterior no joelho. O procedimento de avaliação foi feito considerando antropometria e composição corporal. A estatura foi medida em um estadiômetro, com precisão de 0,1 centímetros. A massa corporal foi medida utilizando uma balança digital. Foi feito o teste de força muscular por meio de um dinamômetro portátil. A determinação da pressão total de oclusão arterial reflete a pressão necessária para a restrição completa de fluxo sanguíneo arterial. O indivíduo realizou quatro séries de 30, 15, 15, 15 repetições máximas, com expectativa de que fosse abaixo de 30% de 1RM. O protocolo de treinamento considerou o exercício, mas a restrição de fluxo sanguíneo. Análise estatística. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Foi verificado o aumento significativo no desempenho de força de reprodução de quadril e rotação externa de quadril. Uma semana de treinamento de força muscular com restrição de fluxo sanguíneo foi capaz de aumentar a forma muscular em indivíduos com síndrome da dor patelofemoral. Tal resultado tem importante relevância clínica, pois indivíduos acometidos com essa patologia necessitam de intervenções que permitam aumentar a força muscular em menores intervalos de tempos possíveis, o que propicia a lei ou retorna à atividade da vida diária com segurança. Gracias. Obrigado.